Se teve algum desses famosos aqui que eu vou falar pra você que achou que iria arrasar nesse leilão, eles estavam muito enganados. Pra começar, vamos falar sobre a doação da Dona GK. Dona GK barbarizou na doação pro leilão da blogueirinha. A GK doou dois pares de bota, um vestido e uma saia. Todas as espécies de marcas caríssimas. Apesar dela ter arrasado nas doações, vou te falar uma coisa. Os lances pros produtos dela não estavam sendo dos melhores não. Porque assim, somando o preço de todos os itens dela vendidos no leilão, gente, não deu nem 3 mil reais. Ou seja, não pagou nem o preço de uma. Eu acho que ela saiu muito no prejuízo. Vamos começar a falar sobre o vestido da Pabllo Vittar. Assim como a Anitta, Pabllo Vittar também doou o look que ela usou no programa de Frente com Blogueirinha. Como a própria blogueirinha disse no dia do leilão, o vestido era aparentemente só um tule. O leilão acabou sendo encerrado sem anunciar o valor final do vestido da Pabllo Vittar. Porque tinha gente fazendo lances falsos e pics falsos. Então eles preferiram fazer as verificações primeiro pra saber se os preços estavam certos. Mas no site do leilão, o vestido da Pabllo Vittar estava em cerca de 15 mil reais. Já falando sobre a belíssima Mari Maria, ela doou uma bolsa da Prada Verde. Tipo assim, a bolsa é até bonita, mas a cor não ajudou muito não. Tipo assim, eu não usaria. Mas quem comprou, usou. E a bolsa dela foi leiloada por 4.355 reais. Tipo assim, eu achei um preço super ok. Só que, né, passou das quatro coisas que a GK tinha doado. Então eu acho que ficou um pouquinho feio pra GK, né? Mas tudo bem. Outro lance que estava tendo que falar nesse leilão foi o vestido da Adam Meade. Um vestido rosa que foi todo bordado à mão, muito bonito por sinal. Pra começar, o primeiro lance que deram pro vestido da Adam Meade era de 10 mil reais. Mas logo depois, o vestido dela já estava num lance de 105 mil reais. E foi aquele negócio do golpe, né? A pessoa dava um preço altíssimo, mas no final ela nem queria. Então acabava voltando atrás. Mas logo depois, o vestido dela abaixou pra 1.300 reais. Mas o vestido dela acabou fechando em linho e 500 mesmo. Mas, gente, tadinha. Ela estava tão feliz que tinha passado da Anitta. Mas, né, não foi dessa vez. Ela realmente estava dos 105 mil e caiu pra 1.500. Tadinha dela, né? Não foi dessa vez, né, Adam? Outro look que foi alvo do golpe no leilão foi o vestido da Vanessa Wolf. Que, inclusive, gente, eu amei esse vestido. Que ele era todo prata, muito lindo. Eu tô meio nessa vibe do prata mesmo, né? Mas, enfim. O vestido dela, pra começar, estava a 600 reais. Mas, como ela disse, quando ela comprou, ela pagou mil reais no vestido. Então ela queria que alguém desse um valor a mais pra esse vestido. Foi quando ela falou, quem comprar o vestido, eu vou dar um ingresso pra poder ver o filme Renascense da Beyoncé no cinema com ela mesma. Mas, assim, como ninguém estava dando um lance maior do que 600, o que ela fez? Ela mesmo deu 650 reais no próprio vestido. E, assim, depois que ela anunciou que também daria o ingresso pra poder ver o filme da Beyoncé, alguém de casa deu um lance de 700 reais no vestido. Só que, logo depois, a Leuris Clea deu 900 reais no vestido. Mas aí que começa o golpe. Quando a blogueirinha anunciou que o vestido da Vanessa estava 22 mil reais, a Vanessa já logo, ó, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Verifica isso aí. E, realmente, gente, não tinha condições de dar 22 mil reais num vestido que foi comprado por mil reais, né? Mas, realmente, não era verdade. E, logo depois de verificarem pra ver se os preços eram realmente o preço certo, o vestido dela tinha sido fechado em dois mil reais. E eu acho, assim, que foi até um preço justo, sabe? Porque ela pagou mil e vendeu por dois mil. E é um vestido que é, aparentemente, um vestido muito bonito e muito de boa qualidade. Apesar dela ter falado que as corporinas do vestido dela caem tudo. Mas eu achei que foi um preço até que justo. Vamos lá, né? E, por último, mas pra mim nada importante, vamos falar sobre a doação do Fred Nicasio. Gente, que vergonha! Eu acho que ele foi, tipo, o mais vergonhoso de todo leão. Ele doou um conjuntinho rosa em que ele usou pra poder tirar as fotos, pra poder entrar no BBB. E é um conjuntinho que ele também cansou de usar lá dentro. O look dele foi vendido por 500 reais. Gente, teve gente que comprou isso. Ai, Rodrigo, mas por que você tá falando assim do conjuntinho dele? É um conjuntinho tão bonito e tal. Sim, seria um conjuntinho bonito e ok de ser leiloado se tivesse em boas condições. Porque, vamos lá, o look dele tava todo desgastado. Tava desbotado de tanto lavar. Tinha botões faltando. Tinha linhas pulando pra fora, entendeu? A gola tava em péssimas condições já. E ele ainda queria doar isso. E assim, ele nem foi das melhores pessoas que tava lá no BBB. Mas, né, ele queria fazer bonito, doou uma coisa dessa. Quase um pano de chão. Mas ele queria doar, né, queria fazer bonito. Ele foi lá e doou qualquer coisa. Que tava lá na armada, falar que é o que eu usei, ok. Tá, né? Mas, eu ainda acho que se ele tivesse doado o próprio look que ele tava usando no leilão. Eu acho que teria arrecadado um dinheiro bem melhor. Ele não teria doado uma coisa, assim, em péssimas condições, né? Ai, mas ele usou no BBB. E daí, gente? Não foi nem ele que ganhou. Mas, enfim, né? Ele fez a doação dele, ok. Vendeu por 500 reais? Vendeu por 500 reais. Mas, eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, né? Enfim. Se você gostou desse vídeo, por favor, te peço encadecidamente que você deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. E, por favor, me siga nas redes sociais também. Que lá eu tô produzindo vários outros conteúdos muito legais também. Um beijo e até o próximo vídeo.